Vários parasitano pousado na caminhada G5 nas lateras, G20 tampou a lata Hoje não tá mais duro aquele que não tinha nada Pra quem desacredita de nós, foi só tchau e marcha Ser forte é continuar voando alto Quando suas asas erram cada de você Mostrando a diferença porque nós é favelado Não quero que for ganhado, eu prefiro correr Minha mãe dizia, filho, cuidado com a fama Dinheiro não traz felicidade, dependendo espantar Aqueles que te amam, que tá bem antes da fama Então cuidado com o que pensa, porque Deus tá velho Então cuidado com o que pensa, o que fala, com quem age na pureza Traz a felicidade pra quem pregou a tristeza Não fizeram por mim, então eu mostro a diferença Incentivando o sonho, sonhando que todos vença Dói saber que meu amigo hoje não tá mais comigo Sem você do meu lado às vezes fico perdido Mas prefiro lembrar dos nossos momentos sorrindo Saiba que você hoje é meu anjo preferido Um dia a saudade deixa de ser doido Vira história pra contar e guardar pra sempre Tem pessoas que se vai, mas fica internamente aqui no peito da gente Um dia a saudade deixa de ser doido Vira história pra contar e guardar pra sempre Tem pessoas que se vai, mas fica eternamente aqui no peito da gente Um dia a saudade deixa de ser doido Vira história pra contar e guardar pra sempre Pra quem desacredita de nós Foi só tchau e macha Ser forte é continuar voando alto Quando suas asas erram cada de você Mostrando a diferença porque nós é favelado Não quero que for ganhado, eu prefiro correr Minha mãe dizia, filho, cuidado com a fama Dinheiro não traz felicidade dependendo espantar Aqueles que te amam, que tá bem antes da fama Então cuidado com o que peça, porque Deus tá vendo Então cuidado com o que pensa, o que fala, com quem age na pureza Traz a felicidade pra quem pregou a tristeza Não fizeram por mim, então eu mostro a diferença Incentivando o sonho, sonhando que todos vença Dói saber que meu amigo hoje não tá mais comigo Sem você do meu lado às vezes fico perdido Mas prefiro lembrar dos nossos momentos sorrindo Saiba que você hoje é meu anjo preferido Um dia a saudade deixa de ser doido Vira história pra contar e guardar pra sempre Tem pessoas que se vai, mas fica eternamente aqui no peito da gente Um dia a saudade deixa de ser doido Vira história pra contar e guardar pra sempre Tem pessoas que se vai, mas fica eternamente aqui no peito da gente